Quer um lugar seguro e barato para comprar coins? É na FIFA Coins Comprar Você vem aqui no canto do site, clica na plataforma que você quer Escolhe o quanto de coins você quer E aqui vai aparecer uma caixa para você escrever Você escreve Milk e você ganhará 8% de desconto na hora da... Quer um lugar... E aí pessoal, beleza? Aqui é o FraglamoCabit do canal Pior Gamer do Mundo E galera, seguinte Estamos aqui jovens no nosso modo de carreira jogador Com o Milkzinho da zoeira, galera Isso mesmo E galera, vamos trocar a camisa para o número 71 mil inscritos Conseguimos atingir a marca aí dos 71 mil fucking inscritos, galera Muito obrigado a todos vocês, pessoal Seguinte Hoje teremos aí 3 partidas, galera 2 pela BBVA e 1 pela UEFA Champions League Quartas de final A gente já jogou um jogo, ganhamos aí o primeiro jogo de 2x0 Contra a equipe do Barcelona no Grande Clássico E hoje a gente vai fazer o jogo da volta, beleza? Então vamos avançar aqui já para ir para o jogo Para ver se a gente consegue manter o resultado E se classificar para as próximas fases aí Da UEFA Champions League No caso, a semifinal, beleza? Então vamos avançar aqui para jogar contra a equipe do Barça, galera Vamos lá aqui dar aquela avançada, beleza, meninada? Lembrando, galera, se puder Já deixa aquele like, galera Já deixa aquele gostei Para ajudar na divulgação Porque isso ajuda demais o nosso canal, galera Bora chegar aí a meta pelo menos dos mil likes, jovens Para a série continuar bombando aqui Se você gosta da série, deixa o gostei Porque isso ajuda muito, beleza? Então vamos lá, pessoal Para a primeira partida do vídeo de hoje Estamos aqui, pessoal Para o jogo entre Barcelona e Real Madrid Vamos que vamos nessa, galera Hoje no Camp Nou, estádio do Barcelona O negócio não vai ser fácil, hein, galera A equipe do Barcelona não é fácil Está aí os resultados, olha só O Liverpool ganhando do Manchester O Chelsea ganhando do Sevilla O Borussia ganhando da Juventus E nós ganhando do Barcelona no momento, beleza? Então vamos lá Olha a bola Rola a bola Valendo aí Os primeiros minutos do grande clássico, galera E olha só Meu que da zoeira Tentando fazer a jogada Driblou a marcação Atirou para o gol O Dersin Fez a primeira defesa Olha o Messi Para o Neymar Neymar atirou para o gol A bola passa na frente do gol Do goleiro no ar E vai para a linha de fundo Mas o Barcelona já começa aí Tendo sua primeira chance Com o Neymar Olha o Milwaukee da zoeira Vendo com a bola Lá vem o Milwaukee da zoeira Cortou a marcação O time do Barcelona fica em cima Toca aí em cima Para o Gareth Bale Ele bate bem para o gol Ele rolou a bola Olha só O Cherychef tentou Juntir a bola Foi para a linha de fundo É tiro de meta Olha o Ramos Rodrigues Tentando ligar o lançamento Com o Milwaukee da zoeira Eu sou veloz Olha só Incomodando a zaga da equipe Do Barça Aqui gol 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 É do Real Madrid Uma cabeçada para a frente Eu soltei A bomba E dei muita sorte O goleiro Destiga Não esperava O chute do formoso Milwaukee da zoeira E a bola foi no fundo Da rede Torcedor Faz a festa 1x0 para o Real Agora Lá vem Cavani Cavani Pedir na frente Pedir na frente Cavani Lá vai o Milwaukee da zoeira Entrando na grande área A marcação apertou Tirei para lá e para cá Rolei em cima Para fazer o gol Cavani A bola bateu no zagueiro Saiu em linha de fundo Toquei Deixei ele na cara Do gol E ele conseguiu fazer isso Vamos lá Deixa ele cruzar na área Lá vem bola na grande área Vai Pepe De cabeça A bola passou reta O Pepe ainda Sentiu a perna Se lesionou E vai pintar o lateral Para a nossa equipe ainda Xeriché vem com a bola O Milwaukee da zoeira Pediu em cima Recebeu Olha o Milwaukee A marcação chegou bem Agora o Iniesta O Iniesta chegou bem Para tirar do Milwaukee Olha só o toque Milwaukee da zoeira Tentando engatar o Pepe E saiu com o boleiro Tira de meta Olha o Barcelona Ali Olha o Messi O Messi é perigoso Ele carregou Tirou para lá e para cá Rolou A bola vai ficar Com o boleiro Neuer Grande lance do Barcelona Nós estamos com a menos Né pessoal O Pepe lá se lesionou No lance do escanteio E está lá fora do campo Deitadinho Que está lesionado Está sentindo a perna O Neymar O toque Olha só a batida Neuer Neuer faz a defesa E o Fernandes Nacho Fernandes Vai ter que entrar No lugar do Pepe Que se lesionou E lá vem bola na área A zaga afasta de lá Olha o Barcelona Querendo buscar o resultado O Barcelona está com o time todo No ataque Se a gente recupera A bola aqui Já era Olha a bola na área Cabeçada Ali O Neymar se botou Essa bola no poste Grande lance do Barça A bola deu na trave Cara Que bela cabeçada Deixaram o Messi Cabecear Aí também Uma falha Muito grande Da marcação Porque o Messi É um cara baixo De alta Estatura baixa E para ele ganhar Na cabeceira Ele tem que estar Muito mal marcado E quase Que a gente sofre Sofremos o gol Se bem que a gente está Muito bem também A gente não ia sofrer Tanto com esse gol Não E aí a bola recuada E escanteio Que lance esquisito Do jogador ali Do Barcelona Vamos tentar pedir A bola atrás agora Agora o marcador Vem aqui bem na hora Cara E aí o Marcelo Vai tirar E a bola fica Com a equipe Do Barcelona Olha só A Leona Messi Tocou atrás Roberto 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 Vem fazendo a jogada Tem o Messi De novo Olha o Messi Pediu Recebeu O Messi Tocou Com o Pedro Pedro Para o Roberto Olha só O Pedro pedindo em cima A bola para o Pedro A batida Para o gol Noi A bola voltou O Raquel Tite Deu uma bomba A bola subiu Lá no terceiro andar No terceiro anel Do campeon Galera Fui substituído Aqui pessoal Então vamos simular O resto da partida Estava 2x0 Já a gente tinha feito 2x0 No primeiro jogo E agora a gente já Estava com 1x0 Então fizemos 3 ainda Galera Então a gente se classificou Para a próxima fase Da UEFA Champions League E as semifinais Beleza Então vamos avançar Galera Porque agora Tem valência Valência Pela BBVA Vamos dar uma olhada Na tabela BBVA Para ver como é que está A gente está muito bem Também na tabela BBVA Veja só 79 pontos Contra 68 Do Barcelona O título já é nosso Galera Acho difícil Alguém tirar o nosso título Agora Acho que é até impossível Mas beleza galera Vamos lá para o jogo Contra a equipe Do Valencia Jovens Estamos aqui pessoal No Santiago Bernabéu Para o jogo Entre Real Madrid E Valencia Jovens Vamos nessa Ver qual é que dá Nesse jogo Estou ansioso Pessoal Vamos lá Nós estamos em primeiro lugar Com 79 pontos O Valencia está em Décimo primeiro com 40 Então a gente está bem Está aí o Neuer Galera no gol Nosso grande goleiro Neuer A bola vai rolar Rolou a bola Valendo o jogo Vamos que vamos nessa Tentar conseguir Conquistar mais 3 pontos Para a nossa equipe Real Madrid E galera Eu decidi Que essa aqui Vai ser a última temporada Dessa carreira aqui Eu vou começar uma nova Galera Na quarta divisão Acho que inglesa Acho que é a única Que tem quatro divisões Né pessoal No pior time Que eu conseguir Então eu quero começar De novo pessoal Porque eu já estou ganhando Tudo aqui Eu já ganhei tudo Que eu poderia ganhar Tem a Copa do Mundo Eu sei Mas eu não vou fazer Mais uma temporada Só por causa da Copa do Mundo Galera Beleza É o que eu vou fazer Para me desafiar Porque eu quero Começar com o overall Lá embaixo de novo Porque aqui meu overall Está muito alto Galera Então é tranquilo Para mim fazer as jogadas E eu quero Um overall baixíssimo Para mim passar sufoco De novo Beleza Então vamos para o ataque Como é o Garrett Bale Olha o Garrett Bale Eu estou aqui na frente E aí o Bale Forçou demais a barra Tá louco Bale Vamos lá que é lateral Para nós Milk da zoeira Corrocou Tocou Cavani Cavani A marcação chegou E tirou de lá Olha a bola colocada Na área Cabeçada Noir Noir O nosso time Tem uma marcação Muito fraca Galera Em bola aérea Pessoal Estou percebendo isso A gente sempre perde Ali os lances aéreos Os lances aéreos Quase que a gente Toma um gol agora E lá vem o Garrett Bale Com a bola dominada Trabalhando com o Milk da zoeira Milk da zoeira Devolveu E o Garrett Bale Olha só Bale Carregou Botou na boca do gol A zaga afastou Olha só complicado Ali vai Rames O Rames Rodrigues Ficou parado Galera Poderia ter pegado Uma grande chance Mas a nossa equipe Perdeu o lance agora Olha o toque Lá vem o Milk da zoeira Vai entrar na grande área Cortou para o meio Olha só Atirou para o gol Ruiz Patrício A bola voltou Olha o cruzamento na área Complicação Afasta a zaga de lá Milk da zoeira Tentou o lance bonito ali Mas o goleiro Ruiz Patrício Estava bem ligado Olha só A equipe do Valencia A boba Neuer Neuer Salva o nosso time Galera A equipe do Valencia Está jogando um futebol Está jogando um futebol de muito alto nível Aqui A gente está tendo que segurar Para não perder E lá vem de novo A equipe do Valencia Com o parê Olha só O toque na frente A cabeçada para trás A bola é nossa Olha o Milk Carregando a marcação Olha só A zaga tentando fechar ele Mas ele é rápido No pace Passou Vai fazer o gol Atirou Ruiz Patrício O goleiro Da equipe dele Está fazendo uma partidaça Galera Salvou um chute Agora do Milk Da zoeira Na cara do goleiro Quase que pita o gol E agora o Marcelo Tocou esquisito O Milk ainda conseguiu Alcançar a bola GCL Cruzamento na área Cruzamento muito esquisito O Bale também Não foi nada Na bola aérea Agora E ficou com a equipe Do Valencia Que vai sair Cobrando o lateral Lá vem o Milk Da zoeira Entrou na grande área Milk da zoeira Vai soltar o pé É galera Quando não é Para ser gol Não é gol Pessoal A bola foi no meio Do gol Nas mãos Do Rui Patrício Que não teve dificuldade Alguma em fazer a defesa Olha o Milk da zoeira Trazendo a bola Passando por todo mundo O grande lance do Milk Vai bater para o gol Atirou E a bola bateu Em cima Do zagueiro O zagueiro se deitou Na frente Deu um carrinho esperto Ali Salvou a equipe Delis E o juiz Termina o jogo Com empate Em 0x0 Melhor em campo Foi Tony Cross Galera Da nossa equipe Com 6.9 Vamos avançar aqui Galera Porque tem mais um jogo Ainda O nosso time Vamos ver Quando é que acaba A temporada Pessoal Só para dar uma olhada Ainda Tata 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 Deixa eu ver essas Orion Aqui Qual é que é Nossa Muito feia Meu Deus Ombro Ombro não vale a pena Também Azul da Puma Galera Vou botar uma da Puma Vamos botar uma da Puma Então Deixa eu ver qual é que tem aqui Azul, branco e laranja Não gostei dessa aqui Azulzinha Vamos botar essa azulzinha Aqui tá beleza Galera Vamos que vamos lá Pessoal Para o jogo contra a equipe Do Real Sociedade Espanhol Estamos aqui Jovens No World Stadium Para o jogo entre Real Sociedade Espanhol E Real Madrid Galera Válido aí Pela BBVA Se a gente ganhar Aqui Agora sim Se a gente ganhar Já era Galera Se a gente ganhar É título nosso Então é só Buscar a vitória E derrubar A equipe do Real Sociedade Espanhol Tomara que a gente consiga Fazer isso galera Tomara Olha a bola na área Cabeçada Olha só Passou Gol 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 Do Real Sociedade Espanhol Eu tô falando pra vocês Que o nosso time Tá fraco na bola aérea Eu tô falando pra vocês Que o nosso time Tá fraco na bola aérea Tinha um cara O cara ficou sem goleiro Livre pra bater no gol Dentro da área Num cruzamento Não foi nem de cabeça Foi no rasteiro De tão mal Que foi a marcação E agora Pintou uma falta boa Pra nossa equipe E vem Gareth Bem pra cobrança Provavelmente Galera Foi uma falta aí Feia do jogador Da equipe deles O Alex Fernandes E vamos nessa Que vai bem Pra batida Vou mandar ele chutar Pro gol Chuta pro gol Partiu bem Pra bola Olha só bem Atirou Belo gol Gol Beio Que belo gol do Beio Que belo gol do Beio Pegou bem na bola Pegou muito bem na bola Pra falar a verdade Veja só A perna esquerda Um chute Meio que baixo Ele bateu baixo Mas a barreira Também ficou paradinha Pra ele fazer o gol E aí ele não teve Como perder E o nosso time Empata o jogo já Jogo de Pelo visto Vai ter muitos gols Galera Um a um já Logo no início do jogo Repentou o escanteio Pode vir bola na área O Milwaukee da Zoeira Pediu atrás A bola Dominou o Milwaukee Ele bate bem pro gol A bola bateu na marcação E fica com a nossa equipe E agora vem o trabalho de bola Com o Marcelo Marcelo Carregando Olha só a jogada O Milwaukee pediu O Chericheve O Cavani Cavani O toquinho na frente Sobrou pro Milwaukee Da Zoeira O zagueiro Vendeu o carrinho Tirou de lá E o outro zagueiro Afasta em lateral Pra nossa equipe Que vai ser cobrada Pelo Milwaukee Toquei no Cavani O Cavani tocou No Gerard Beio Beio devolveu no Milwaukee Vamos entrar pro meio da área Milwaukee Vamos meter o foguete Milwaukee Vamos meter o foguete Cacila Cacila de novo Olha só Que grande Esse aí não é o Cacidias Galera Do Real Madrid Esse é o Cacila Aí do Real Sociedad Espanhol E tá aí o Milwaukee da Zoeira Ele bate bem De longe Pé na esquerda Te mete com o chute Do Milwaukeezinho Te mete com o chute Do Milwaukeezinho Galera E vamos lá Vamos pedir a bola Que é atrás Ai meu Deus Chegou o zagueiro Bem na hora De onde é que surgiu Essa encrenca Aí galera Tava livre Do nada o cara aparece E tira a bola E tirou de novo Duas vezes E lá vem Lara Pra ele Casemiro Casemiro tocou no meio A bola era pro Ilaro O Ilaro deixou E eu não consegui pegar Olha o toque Olha só A batida A Neuer Uma batida esquisita Na bola A bola tá molhada O Neuer só deixou O corpo na face E depois sim Ele agarrou Fez uma defesa Em dois tempos Agora o Neuer E aí o nosso time Vem fazer jogada E eu tô impedido Olha só Lá vem a Deia Boba Que gol Gol Do Real Sociedad Espanhol E que gol hein galera Que belo gol Veja só O toque pra cima O Adey dominou E soltou o foguete O Neuer pulou Mas não alcançou Belo gol da equipe deles Belo gol mesmo galera Olha a bola na área Olha só a jogada Victor sobrou Mais um Gol Do Real Sociedad Espanhol Galera Victor dominou E soltou o foguete É jovens É jovens Não sei o que tá acontecendo Com o nosso time Real Madrid Galera a gente não conseguiu Fazer um lance Ótimo assim Pra fazer gol Galera Fizemos só um golzinho Até agora E eu perdi a bola de novo Eu tô jogando um futebol Muito decadente Nessa partida Meu Deus do céu galera Olha só a bola cruzada Na área Vai pintar mais um Vai vir mais um Olha o cruzamento A cabeçada A bola passa pelo lado do gol do goleiro É meu amigo Eu não sei o que está acontecendo com o nosso clube Pessoal Geralmente aí sempre ganhamos as partidas E hoje conseguimos um 0x0 E agora tomando de 3 Cara Estamos tomando de 3 agora Ai droga Ele tocou quando eu pedi a bola Cara Que porcaria Já tinha pedido pra ele tocar na frente Ele tocou automático Porque o meu bonequinho ficou segurando Botando o passe E agora eu também não pedi a bola E consegui pegar ainda E lá vem a jogada Modric Pro Milk da zoeira A marcação apertou O juiz pedido Ele tem dado falta agora Fui lá Recuperei a bola A bola voltou Xerishev Pro Milk da zoeira Devolvi no Xerishev Olha só a grande lance Xerishev pro Milk da zoeira A bola dá na trave Voltou Xerishev Cacila A bola explode na trave No chute do Milk Foi por muito pouco Jovens E a bola voltou E lá vem de novo Vai ao Madrid Com o Milk da zoeira Toquinho pra Sérgio Ramos Sérgio Ramos Pediu atrás Olha só Taca aqui Sérgio Boa Sérgio Cavani tá na área pedindo A bola deu na bunda do zagueiro Ficou com a equipe deles E volta pro nosso time de novo Vem com o Varane Varane Xerishev Milk da zoeira Pediu no meio Recebeu Trabalhou Cavani Olha o Cavani Grande lance Milk da zoeira Pediu atrás Recebeu De calcanhar Vai bater pro gol Cacila Olha só O Ben Deu um bug ali no Ben O Ben ia fazer o gol E deu nada Ele foi lá pra frente E aí a gente Tomou ali Perdemos o lance Lá vem que era Tibaio pro Milk da zoeira Tentei fazer a jogada Marcador Deu um carrinho esperto E tira de lá 84 jogos Aja coração galera Agora já acabou Já perdemos a partida Mas pelo menos dá pra tentar Fazer mais um golzinho Lá vem Tony Cross Pra Xerishev Xerishev Olha só o Cavani Olha só o Cavani O Cavani saiu Da bola Desistiu da jogada E aí pintou Aí apenas O impedimento Ah tava impedido O Cavani Beleza Olha só a zaga Do Real Sociedade Espanhol Eu marquei em cima Né galera No FIFA 15 Tem isso Tu marca em cima O Boot Ele sai com bola e tudo Mas pior que ele É o Bale Né mano Olha a saída do Bale E olha o zagueiro Dando uma pica Pra cima agora E o nosso time Ficava com a bola Com o Garrett Bale O Garrett Bale Carregou Carregou Milk da zoeira Vem vindo com ela Vem Milk Vem Milk Vem Milk A marcação não passa Vamos na fomeagem Desta vez Vamos lá Sem tocar a bola Desta vez Sem tocar Gol Do Real Madrid Milk da zoeira Fiquei o jogo inteiro Tocando a bola Tocando a bola Tocando a bola Quando eu decidi Fazer uma jogada individual Eu consegui marcar Um belo gol Pra nossa equipe Pelo menos pra descontar Né galera Deixar um 3x2 Veja só que eu arranquei Cruzado Dei um toquinho pra cima Cortei ainda No outro lance E ali quando eu dei Aquele corte Deu certo Foi muito bom pra gente Eu enchi o pé esquerdo Ficou difícil Pro goleiro Da equipe adversária A bola foi muito No cantinho E o nosso time Marca aí O segundo gol Gol de desconto 3x2 agora E terminou pessoal Termina a partida Com derrota Aqui galera Mas o nosso time Nem tá importando Muito com derrota Empate Porque a gente tá tão na frente Galera Mas tão na frente Pessoal Que se a gente perdesse tudo Era Dava pra gente ser campeão Ainda galera É impressionante A distância que a gente ficou Dos adversários Beleza? Vamos dar uma olhadinha Na tabela Vamos lá na tabela Então em temporadas Aqui No próximo vídeo Teremos Manchester United Na semifinal Da UEFA Champions League E Sevilla E Sevilla pela BBVA Beleza? Então vamos dar uma olhada Aqui na tabela Eu quero ver Quanto é que ficou aí A nossa pontuação Galera E a nossa distância Do Barcelona Que tava em segundo lugar No momento Vamos ver aqui Supercopa da Espanha E o BBVA Tá aqui 80 pontos galera Contra 68 do Barcelona Realmente É difícil Da gente perder A primeira colocação Beleza? Galera Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se divertido Por favor pessoal Deixa aquele gostei Aquele like Pra ajudar na divulgação Aquele abraço Jovens E